E o relato que elas nos dão é que conseguem suportar melhor a quimioterapia. Ou seja, enquanto os dias após a quimioterapia são terríveis, quando elas fazem exercício físico antes da sessão de quimioterapia, têm um melhor dia após a quimioterapia. Conseguem fazer. Chega o ponto, elas dizem-nos a nós, relatam, que com a quimioterapia não se querem mexer, não querem que se metam com elas, não querem falar, não querem ser incomodadas, querem estar quietinhas no seu lugar a sofrer. Com a prática de exercício físico, não. Conseguem manter as suas atividades diárias, conseguem cuidar dos filhos. Por exemplo, temos aqui senhoras que são mães e a ver a lágrima nos olhos quando ela diz, eu consigo levar o meu filho à escola, e eu consigo fazer o pequeno almoço para os meus filhos, e eu consigo apertar o ténis dos meus filhos. E para elas isso é uma grande vitória, porque é uma coisa que outras não conseguem. E elas sabem disso porque elas falam entre elas, porque elas estão num cadeirão a receber quimioterapia com outras pessoas, durante horas. E conversam e falam nos problemas que acontecem. E isso é muito importante. Portanto, elas melhoram muito a sua qualidade funcional, como se conseguem manter a sua atividade diária, o que faz com que deixem de ser sedentárias, portanto, melhoram a sua capacidade funcional. Têm uma redução enorme nos efeitos secundários da quimioterapia. muito grande. E estão a ter, eu tenho, em relação à presencial, não posso falar em relação a este fator, porque ainda não temos dados com isso, mas acreditamos que também, porque os dados funcionais estão a ser positivos, acertamos também que tem o acertal poder cardior protetor, também online. Portanto, com um conjunto de regras, achamos que, acho que vamos chegar à evidência científica, que vamos também, com a prática online, em casa, a pessoa pode também ter os benefícios de como fazer a prática de exercício físico presencial. Presencial é sempre melhor, mais pelo próprio convívio, pela forma como eles te faram, elas aqui trocam experiências, o que é muito bom. Não sou só eu, este mal não veio só para mim, não sou eu que estou aqui na Terra, que Deus teve qualquer coisa, que ninguém é crente, que teve coisa comigo, não gosta de mim, eu fiz alguma coisa de errada, aí aconteceu-me a mim, que há muitas vezes existe esse relato. Não, esta aqui não é só ela, são várias pessoas, há muitas pessoas e cada vez mais. E nós temos de lembrar uma coisa, quanto aumentamos a nossa longevidade, mais a ocorrência de cancro vai ser permanente. Portanto, temos de começar a pensar nisso. Não é só a gente durar mais anos, mas durar mais anos com qualidade de vida e estas doenças vão aparecer cada vez mais e temos de não só tratá-las em termos médicos, mas também temos de dar a esse paciente de qualidade de vida. Isso é extremamente importante. E é isso que estamos a tentar ajudar, com uma pequena coisa, com um pequeno passo na ciência, tentar dar evidência científica aos médicos, aos centros hospitalares, aos centros de saúde, aos responsáveis, para que, e o nosso objetivo, sinceramente, e aquilo que nós esperamos, é que isso seja colocado como tratamento, portanto, fazer parte do protocolo de tratamento das mulheres, com, neste caso, que é o que nós estamos a estudar com o cancro do mama.